Marta, tudo bem? Tudo bem. Marta, quanto tempo a SQ está junto com a Six Sigma no congresso? A SQ já apoiou a Six Sigma em várias oportunidades. Pelo menos eu me recordo que em 2010 a mesma palestrante esteve conosco, a Liz Kahn, e nós trouxemos ela no evento de 2010. Em 2013 nós também já estivemos juntos. Então já tem seis anos que nós, de uma forma ou de outra, apoiamos o evento. E o que representa esses seis anos juntos com a Six Sigma Brasil? O que representa para a SQ? É uma forma de alcançar um público, que é um público da SQ também no Brasil, porque a SQ tem uma associação de profissionais da qualidade, e o público do Six Sigma é um usuário também dos nossos serviços, dos nossos produtos. Então é um alcance para esse público que nós estamos dizendo que são usuários de Lean, de Six Sigma, e que são comuns as duas instituições. Então é um público de alto nível, que já está agrupado dentro da Six Sigma Brasil, e a gente tem acesso a esse público. E como que você acha que um evento como esse pode colaborar positivamente para a carreira dos profissionais que aqui estão? Com certeza aqui são discutidos temas muito relevantes da aplicação das técnicas em relação não só a diversos setores da indústria, mas também de acordo com diversas disciplinas dentro do Six Sigma, do Lean, mas também analisando o momento nacional e existem outras inserções de discussões que são importantes e têm impacto no trabalho desses profissionais. Então as palestras elas têm uma variedade técnica e gerencial, e também com uma abordagem que permite que esses profissionais estejam sempre atualizados. O que a união entre a SQ e a Six Sigma Brasil pode trazer de interessante para as duas marcas? Com certeza essa associação da marca no Brasil da SQ, que tem 70 anos de existência, nós estamos no nosso aniversário de 70 anos, o reconhecimento que a SQ tem globalmente, e a atuação, a capilaridade que o Six Sigma tem junto ao público no Brasil. Então eu acho que a associação é benéfica para as duas instituições. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os participantes do congresso, do congresso até de 2017? Com certeza esse é um congresso que vocês têm que analisar, porque é de interesse de vocês, os temas que estão sendo debatidos aqui, os profissionais que estão sendo trazidos como palestrantes, eles vão agregar muito valor ao trabalho do ponto de vista técnico e do ponto de vista gerencial. Então os presentes têm uma possibilidade de interagir com esses profissionais, fazer um networking qualificado e ter contato com palestrantes internacionais e nacionais de relevo. E vale a pena investir nesse momento. Ok, muito obrigada.